Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilhar o conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou o Guida Silva, pesquisador e Presidente da Direção dos Centros de Estudos Africanos do Sábio Porto de Portugal. Hoje falamos sobre o público, o privado e o comunitário como novas categorias administrativas para as escolas brasileiras. Iremos também falar sobre financiamento de educação e como diferentes escolas estão disputando o principal fundo da educação básica no Brasil, o Fundeb, tendo por base um artigo publicado pelo nosso convidado. Desde a Constituição de 88, quando o Brasil se redemocratiza, a gente passou a ter essa distinção legal. Escolas públicas, aquelas mantidas de propriedade do Estado, e escolas privadas, aquelas mantidas e organizadas pela iniciativa privada. O que acontece é que em 2019 a gente teve uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases que cria uma terceira categoria, uma categoria sui generis, que são as escolas comunitárias. Connosco temos Marcelo Morcazel, que é professor do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade de Catedral da Petrópolis e do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade de Estácio de São. A sua pesquisa aborda temas como o direito à educação, políticas públicas, tecnologia e mídia. Marcelo Morcazel, seja bem-vindo ao Eduquê. Obrigado, Rui. Prazer estar aqui com vocês. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre um artigo que publicou recentemente, em conjunto com outros pesquisadores, neste caso, Três Adriãos Moal, do Portela de Oliveira, intitulado O Público, o Privado e o Comunitário, novas categorias administrativas para a educação brasileira e a disputa pelo Fundo Público da Educação. Pode-nos falar sobre estas novas categorias administrativas para as escolas brasileiras, dando-nos um olhar sobre os seus antecedentes? Bom, nós sempre tivemos no Brasil uma distinção entre o público e o privado na educação. A nossa educação brasileira nasce privada, ou seja, ela nasce a partir de ordens religiosas, como os jesuítas, que começam a oferecer a educação, mas sempre contando com financiamento público. E desde a Constituição de 88, quando o Brasil se redemocratiza, a gente passou a ter essa distinção legal de escolas públicas, aquelas mantidas e de propriedade do Estado, e escolas privadas, aquelas mantidas e organizadas pela iniciativa privada. O que acontece é que, em 2019, a gente teve uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases que cria uma terceira categoria, uma categoria sui generis, que são as escolas comunitárias. Até então, as escolas comunitárias eram tratadas como escolas privadas. Por quê? Porque não são mantidas e organizadas pelo Estado, mas agora elas não são mais consideradas pela Lei Brasileira escolas privadas. A gente tem hoje uma terceira categoria de algo que nem é público e nem é privado, e a gente pode imaginar os problemas que isso traz. E então, não sendo público nem privado, como é que funciona em termos do financiamento? A gente tem, na verdade, uma estrutura que é privada, portanto é controlada por pessoas, por grupos privados, mas ela não se enquadra nas limitações que as instituições privadas possuem, por exemplo, para receber dinheiro público. Então, na verdade, a gente tem uma categoria que só tem benefícios. Ela não tem os mesmos entraves que uma instituição pública tem, por exemplo, ter que realizar licitação ou ter uma ingerência a partir do gestor público que está ali no comando. E, por outro lado, ela tem todos os benefícios que a instituição pública tem de repasse de dinheiro direto. Então, criamos aí uma super categoria das instituições de educação básica e superior comunitárias, que elas têm o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim. E que implicações estas novas categorias têm para o financiamento da educação, tendo em consideração que o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Educação Básica, se constitucionalizou em 2020? Na verdade, o que eu enxergo, o que nós três enxergamos, é que isso foi uma cama que foi armada antes da aprovação do Fundeb. E o mais interessante é que essa política tramitou de forma extremamente discreta. Nem os meios acadêmicos, nem grupos políticos muito ligados a essa questão, como os próprios sindicatos dos trabalhadores da educação, eles não se atentaram para o que essa mudança representaria. Então, no final das contas, a partir dessa modificação, o que a gente tem é uma ampliação do escopo de instituições antes chamadas privadas, comunitárias, que podem receber subvenção pública. Então, na verdade, com essa mudança, a gente tem uma disputa maior pelo fundo público e a possibilidade de termos menos dinheiro público para a educação pública e mais dinheiro para financiar a iniciativa privada por meio das instituições comunitárias. Eu acho que essa é a grande consequência e, como o Fundeb foi institucionalizado e fez essa limitação, ou seja, ele limitou para escolas com fins lucrativos, a gente ganhou aí um novo corpo de instituições que estão contempladas na nova redação da lei. E só voltando um pouco atrás, para os nossos ouvintes, que não estão familiarizados, podem nos explicar, então, o que é o Fundeb e porquê é que o Fundeb é tão importante para o financiamento da educação brasileira? Nos anos 90, a gente criou esse mecanismo de fundos na política educacional e na política de financiamento, que justamente é uma ideia de ter maior equidade na distribuição de recursos. Então, a gente criou primeiro o Fundef, nos governos Fernando Henrique, e no primeiro governo Lula, o Fundef virou o Fundeb. Antes ele era focado no ensino fundamental e depois ele passa a toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O Fundeb, na verdade, é constituído por uma série de fundos estaduais e distrital, então cada estado tem o seu Fundeb e ele é constituído pelo número de matrículas que se tem em um determinado estado. Então, o valor vai ser proporcional ao número de matrículas e a um valor anual por aluno que se estabelece. O que isso faz? Isso faz com que a gente tenha, na verdade, uma cesta de impostos que são recolhidos e repassados para os lugares onde você tem mais aluno. Qual é a ideia por trás? Você tem cidades, às vezes, com um PIB elevado, ou seja, cidades com uma alta arrecadação de impostos, mas elas não têm, às vezes, uma população tão grande, uma população em idade escolar tão grande. Então, você teria aí uma série de cidades com um altíssimo valor individual por aluno. Em outros lugares, você tem cidades dormitórias, por exemplo, onde você tem grande população, mas pouca produção. As pessoas trabalham em outras cidades, em grandes centros. E nessas cidades você teria aí muita gente e quase nenhuma arrecadação. Para que não haja um abismo ainda maior do que já há, a ideia do fundo é justamente colocar tudo na cesta e redistribuir conforme a quantidade de alunos. Então, municípios, por exemplo, que arrecadam pouco, mas têm grande população, eles recebem dinheiro do FUNDEB. E municípios que têm grande arrecadação, mas uma população menor, eles dão dinheiro para o FUNDEB. É um mecanismo de equalização para que a gente não tenha diferenças regionais tão marcantes. E este fundo é importante porque é o principal fundo que financia a educação pública brasileira, certo? Exatamente. A principal forma de financiamento e, principalmente, 70% do valor dele vai para pagamento de professores. Por isso que ele é FUNDEB, Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Tem isso na sigla dele, comporta isso, porque ele é, hoje, a principal estratégia para se pagar salário, porque a grande maioria dos municípios brasileiros não tem arrecadação suficiente para pagar a sua folha, municípios e estados também, e cumprir o piso nacional. Então, a gente tem aí o FUNDEB como a principal estratégia para a manutenção mesmo do ensino, para a gente ter professor e, agora, com o novo FUNDEB, outros trabalhadores da educação que possam fazer a educação acontecer. Sem o FUNDEB, hoje, a gente teria problemas sérios para ter pessoal nas escolas e, enfim, ter algumas outras coisas que são essenciais, como alimentação, material, enfim, reforma. O FUNDEB, hoje, ele é de suma importância e a estratégia mais importante de financiamento do Brasil. E, então, agora, do que vocês descrevem no vosso artigo, temos, então, esta nova categoria de escola comunitária que também disputa estes fundos. E quem é que atribui esta classificação de comunitária? Porque, se calhar, no passado, acho que, no senso comum, seria fácil de perceber o que é uma escola pública e o que é uma escola privada. E, agora, e este tipo de escola? Que características é que ela tem? E quem é que diz que ela é comunitária? Ou quem é que certifica que ela é comunitária? E como é que ela pode, depois, concorrer ou tentar obter estes fundos públicos? O que a gente tinha, como você bem falou, era uma distinção bem clara. Ou seja, se ela é mantida pelo Estado, administrada pelo Estado, criada pelo Estado, ela é pública. A gente teve, a partir dessa discussão, essa criação, isso vem de uma discussão sociológica, da terceira via, que o Anthony Giddens inaugura lá na Inglaterra, o New Labour lá, enfim. A ideia de uma terceira via e a criação de essa ideia de público não estatal. Ou seja, algo que presta um serviço público, mas não é diretamente controlado pelo Estado. Então, nessa discussão, usou-se o argumento de que a educação é um bem público, é um direito, e, portanto, todo mundo que oferece esse direito, ele está fazendo num sentido de concessão pública. Ou seja, mesmo uma escola privada, ela está entregando um aluno, quando ele se forma, um documento com fé pública, um diploma, um certificado, que é oficial. Ou seja, é oficialmente regulamentado. Isso faz com que a gente tenha uma estrutura dessas escolas, às vezes, um pouco complicada, no sentido de que a regulamentação ainda é muito ruim. Então, as escolas comunitárias, antes, elas eram tratadas como escolas privadas comunitárias. O que seriam as escolas comunitárias? Aquelas organizadas por grupos comunitários, sem fins lucrativos, e aí entrariam uma série de instituições, instituições ligadas, por exemplo, a grupos religiosos, instituições ligadas a organizações não governamentais, instituições ligadas a grupos de pais que se reúnem. A gente teve aí o boom das creches comunitárias, principalmente nas áreas mais pobres, onde mães se reuniam e fundavam ali creches, já que o poder público não chegava. Então, muitas vezes, a instituição comunitária tem uma história muito bacana de atendimento de um direito que o Estado negligenciou. A gente tem que reconhecer isso. E essas instituições, principalmente em setores bastante específicos, como a educação infantil, a educação especial, elas têm um protagonismo muito grande. O que acontece é que a gente teve uma brecha que permitiu que outras instituições, consideradas instituições privadas, se travestissem de instituições comunitárias. Então, são instituições que têm associações ou fundações por trás, mas que elas são, às vezes, controladas por uma única família, com estatutos que fazem com que aquela família se perpetue no poder. Então, na verdade, o que você tem é uma falsa ideia de ensino comunitário. Você tem, na verdade, uma estrutura maquiada para parecer que é comunitário, mas, na verdade, o que você tem ali é uma instituição para a obtenção de lucro. E aí isso é feito de várias formas, com repasses, com salários para esses presidentes dessas fundações fora dos valores de mercado, que, na verdade, são lucros disfarçados de salário, ou contratos de prestação de serviço com aquelas mesmas pessoas. Então, por exemplo, a fundação contrata a empresa de propaganda que é daquela família. A empresa de propaganda recebe dinheiro, mas, na verdade, é apenas uma forma de maquiar um repasse de dinheiro de um determinado grupo. Então, com essa nova legislação, o que a gente vê é que se tornou muito interessante se designar comunitário. Existe uma série de requisitos ali, não muito difíceis de serem cumpridos. E designar-se instituição comunitária virou algo extremamente lucrativo, porque você tem a possibilidade de ter dinheiro público sem as amarras que a estrutura pública te traz. E, então, na sua opinião, o que é que impede ou o que é que está impedindo as escolas privadas todas se transformarem em comunitárias e serem umas fortes candidatas ao dinheiro do Fundeb? Na verdade, eu acho que impedir mesmo a gente não tem. Eu acho que a gente tem ainda uma política de incentivo grande à escola privada. Por exemplo, a gente tem uma tributação para as pequenas escolas muito pequena. Um simples nacional, por exemplo, você vai ter as escolas pagando 8% só de impostos, do que elas arrecadam em impostos. O que é um valor muito pequeno, é um valor menor do que praticamente todos os outros setores. Mas você vai ter também algumas questões ligadas a grupos que controlam essas estruturas. Então, há grupos comunitários que se tornaram verdadeiros campeões nacionais. Ou seja, que eles têm poder político, que eles estão nos lugares certos e que eles controlam, inclusive, a concessão desse título. Redes mesmo comunitárias, às vezes religiosas. O que a gente vai ter, por exemplo, é instituições que antes eram chamadas de filantrópicas e se voltaram, elas viraram comunitárias filantrópicas ou comunitárias confeccionais. Universidades religiosas, por exemplo, que antes eram chamadas privadas confeccionais, agora elas são comunitárias confeccionais. Então, houve essa migração e a gente acha que com essa publicação da alteração na LDB, a gente vai ter cada vez mais instituições interessadas em se enquadrarem como comunitárias para que elas possam, por exemplo, ofertar educação infantil, ofertar educação especial. E receber repassos diretos da administração pública. É interessante esta descrição que está a fazer porque, como um colega disse várias vezes, para problemas parecidos existem soluções parecidas em diferentes partes do mundo. Por exemplo, o Marcelo estava a descrever o que está a acontecer no Brasil e eu lembrei-me imediatamente o que aconteceu na Guiné-Bissau. O fenómeno não é o mesmo, mas é parecido. Onde, pela falta de oferta, surgem as iniciativas comunitárias, mas no caso lá é o Estado que começa a financiar as escolas comunitárias porque elas estão a apertar serviço público. Portanto, é uma coisa parecida. Só que aqui, no caso do Brasil, já estão mais avançados porque já existe uma legislação, não é? Porque no caso da Guiné-Bissau a legislação existe sobre as comunitárias, mas não é tão específica como este caso e não leva a essa migração. E, na sua perspectiva, que mudanças é que isto vai trazer no panorama da educação brasileira? Ou que pode trazer? É, já está trazendo e eu acho que uma das coisas que acelerou o processo foi a pandemia. Com a pandemia a gente teve um afrouxamento de várias regras que antes eram consideradas imestíveis do ponto de vista dos próprios órgãos de controle. Então, na pandemia a gente viu surgir, por exemplo, a necessidade de matrícula de alunos em escolas por força de determinações do Ministério Público, juizado da infância e da adolescência. Alguns municípios, por exemplo, optaram por fazer convênios mesmo com escolas, inclusive com fins lucrativos, ao arrepio da lei, mas com autorização para repassar esse dinheiro e comprar vagas nas escolas privadas. O município que eu resido, Niterói, fez isso, ou seja, criou um programa chamado Escola Parceira, em que ele tinha lá um valor de mensalidade para tempo integral, um valor para tempo parcial e as escolas que quisessem poderiam aderir e contratar 10 ou 20 ou 30 vagas, enfim, receber aquele dinheiro. Sob o pretexto de que esse programa seria um programa de preservação das empresas durante o período pandêmico. Então, na verdade, foi usado o recurso do desenvolvimento econômico para que as empresas não fechassem. portanto, a garantia daquelas matrículas e daquele repasse seria algo extremamente, vamos dizer, necessário, sob o ponto de vista justificativo, para que as empresas, as escolas, no caso, não fechassem suas portas. O que a gente vê também é que a gente tem metas de cumprimento do Plano Nacional de Educação. Por exemplo, universalização da pré-escola, que são os alunos de 4 e 5 anos da educação infantil que antes não estavam contemplados aí na ideia de educação básica obrigatória e agora estão. Para cumprimento das metas, o que a gente vai ver é uma aceleração nos contratos, porque fazer uma licitação, construir uma escola, fazer concurso, contratar professor, montar uma estrutura, enfim, leva um tempo muito diferente, muito maior, num tempo de firma um convênio ali com uma escola comunitária e oferece o número de vagas que precisa. E a gente tem muita oferta, muita instituição aí precisando de alunos, enfim. Então, esse é um dos principais argumentos, a facilidade com que isso é feito. Só que aí a gente tem vários problemas. Por exemplo, instituições comunitárias confeccionais, que têm uma linha religiosa, elas passam a ser braço do Estado. Então, você matricula um aluno do Estado, um aluno que procura o Estado para ter uma matrícula e coloca ele numa escola católica, por exemplo. Algo que fere o princípio da laicidade da educação, que é uma regra ainda um pouco controversa, mas é um regramento da nossa educação. Então, esse é um dos problemas. Lembrando, uma instituição comunitária, uma instituição privada, ela pode fechar as portas a hora que quiser. Ela pode descontinuar os serviços sem a necessidade de um aviso prévio ou algo do tipo. É uma empresa. Se ela, enfim, não quer mais funcionar, ela está no seu direito. Então, isso também é uma outra coisa. Você pode investir ali naquela instituição e ela, de repente, fechar as portas e descontinuar as suas atividades. Mesmo que ela tenha que repassar isso para outras instituições, como manda a lei. Outra coisa que a gente vê também, e isso no governo Bolsonaro ficou claro, é que a gente estava num caminhar muito grande em relação à inclusão, da gente ter os alunos, as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com superdotação e autossabilidades, inseridos nas escolas regulares. Como você tem a possibilidade de repasse de dinheiro para escolas especiais comunitárias, filantrópicas, confeccionais? O que a gente vai vendo é que o que se esperava de a gente ter uma redução dos alunos inseridos em instituições especiais, a gente vê, na verdade, um movimento oposto. A gente começa a ver mais alunos indo para as instituições especiais ao invés de irem para a escola regular. Por quê? Porque, se você for perguntar, a pessoa vai gostar desse movimento. O diretor da escola lá que precisava adaptar, precisava formar o seu professor para receber o aluno de inclusão, o aluno passa a ser tratado como um problema, como o ex-ministro da Educação falou, o Milton Ribeiro, do governo Bolsonaro, alguém que atrapalha a sala. E aí a gente tem essa pessoa que atrapalha sendo colocada numa escola não estatal, comunitária, paga com dinheiro público, mas voltada ali para aquele grupo específico. Então a gente tem uma série de problemas já anunciados e já acontecendo que decorrem dessa fragilidade conceitual que a gente tem em relação ao que é público e o que não é público, como retrocessos em relação à política de inclusão, ao acesso à expansão e universalização da pré-escola. E com o novo ensino médio a gente vê que até isso pode ser uma possibilidade. Por mais que o Fundeb não contemple diretamente, a gente pode ter, por meio de convênios e coisas assim, como a lei do ensino médio permite, daqui a pouco a gente pode ter um crescimento da oferta de instituições não estatais para dar conta de demandas, por exemplo, de formação profissional. E agora que estamos de volta a um novo normal, não é? Em princípio a Covid já passou um pouco, não é? Temos este novo normal. Acha que estes pontos que apontou o que aconteceu durante a pandemia vão ser mitigados ou tendem se acentuar? Olha, tem uma coisa muito interessante quando a gente escreveu o artigo, que uma das coisas é que esse projeto, a redação final, foi feito por um deputado do PL, que acho que agora até um governador de Santa Catarina era deputado, mas na verdade era um projeto que foi escrito por uma deputada do PT, que é a Maria do Rosário. Então assim, os dois espectros políticos mais antagônicos hoje no Brasil, de alguma forma, possuem relações com esse grupo das instituições comunitárias. E ambos botaram a mão nesse projeto de lei. O que eu quero dizer com isso é que é um projeto que foi aprovado no governo Bolsonaro, mas ele poderia ter sido aprovado nos governos anteriores sem o menor problema. Por quê? Porque existe uma cultura já instituída no Brasil de subvenção, de preservação, de apoio estatal às instituições comunitárias. O que eu particularmente não vejo problema. O que eu vejo problema é existir uma brecha para que instituições que não são de fato comunitárias se pinjam de comunitárias, se coloquem como comunitárias para receber dinheiro. Isso que eu acho que é a grande consequência. Então, como eu disse, é um projeto que passou por mãos muito diferentes, com pensamentos ideológicos muito diferentes. Mas é justamente isso. É aquela ideia ali da via do meio que não está nem à direita nem à esquerda, mas está ali no centro dando conta de uma série de questões. A gente vai ver aí na tramitação que você vai ter personagens dos mais diferentes participando desses movimentos, das instituições comunitárias. Então, a gente teve durante muito tempo como presidente das escolas senecistas, que é uma experiência de instituição comunitária muito interessante. A primeira dama do Brasil, Dona Marli Sarney, que era do governo Sarney. E aí você vai ter a Elisabeth Guedes, que é irmã do Paulo Guedes, que era o ministro da economia ultraliberal, neoliberal do Bolsonaro, também ali no meio. Então, você vai ter pessoas dos mais diferentes espectros políticos, de alguma forma, vinculados a instituições comunitárias. Lembrando que essas instituições comunitárias também recebem as famosas emendas parlamentares. Ou seja, eu posso, enquanto deputado, enquanto senador, destinar uma verba direta para um hospital, uma Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, ou para uma instituição comunitária. Então, além do repasse via Fundeb, além dos contratos e convênios com prefeituras e governos do Estado, a gente ainda tem a possibilidade do deputado, pessoalmente, usar essas instituições para destinar verbas. E lembrando, são instituições que muitas vezes têm alunos, e aí aluno, paciente, seja lá qual for a natureza do atendimento, que recebem serviços gratuitos. Então, ainda existe uma problemática daquilo se tornar um curral eleitoral. Você tem, por exemplo, 200, 300 alunos bolsistas numa instituição, e aí o deputado vai e reforma a quadra e o auditório. E aí faz uma inauguração lá com as famílias. Aquilo ali vira, na verdade, um aparelho de hegemonia ali, ou seja, vira algo completamente operável para aquele grupo político e muito difícil você ter ali uma modificação. Aquele grupo vai permanecer ali. Por isso que a gente tem hoje, na Câmara Federal, e acho que no Senado também, representantes diretos desses grupos, ou seja, deputados que são reitores de instituições comunitárias ou presidentes de associação de instituições comunitárias, ou esposa de presidente de associação comunitária, filho, etc. O que a gente, na verdade, acaba fazendo é desqualificando ainda mais, eu acho, no final das contas, os serviços públicos. Porque a gente acaba criando uma falsa ideia de que o privado opera melhor e que no privado não existe corrupção, que não existe burocracia, o que é mentira. A gente sabe que é mentira. Eu sempre falo isso. Vai ver quem são os campeões de reclamação dos consumidores no Brasil. São empresas privadas de telefonia, são empresas privadas de energia elétrica, são empresas privadas de gás, de água, que possuem concessões. Então, esses são os campeões de reclamação. Onde é que tem quantidade de fraude no banco? A gente recebe lá 300 mil coisas, fraude, isso e aquilo. Eu, outro dia, estava no caixa eletrônico e aí tinha uma moça super... O caixa eletrônico começou a dar problema, né? E aí ela, super nervosa, e ela, isso aqui não funciona, não sei o quê. E ela começou a bater na tela do caixa, assim. Esse negócio é um absurdo. E aí ela, tem que privatizar isso aqui. Só que a gente estava no Itaú, que é um banco privado. Ou seja, essa mentalidade que vai se construindo, né? De que tudo que é privado funciona e é bom, e tudo que é público é ruim e não funciona, é muito danosa para o país, é muito danosa e uma versão mentirosa mesmo. Porque a gente tem, tanto no setor público quanto no setor privado, boas experiências e mais experiências de gestão e de oferta de serviço. A gente tem tudo. Eu sempre falo isso, assim. Dependendo da escola privada onde você vai matricular seu filho, você vai encontrar na rede pública professores muito bem formados, muito melhor formados. Você vai encontrar um material melhor, uma estrutura física melhor. É claro, você tem as escolas das elites, privadas. Mas você também tem escolas altamente elitizadas, mesmo dentro do serviço público. Então, a gente tem que entender que não é a etiqueta que vai determinar, aprioristicamente, se um serviço funciona ou não. Mas, enfim, o modelo, o investimento, o compromisso, a democratização dos processos, o interesse e participação da comunidade vão fazer diferença absurdamente se aquele serviço funciona ou não funciona, se ele dá conta ou não dá conta. Sim, Marcelo, obrigado. É muito interessante. Só reforçar a investigação internacional de outros países também mostra isso. Há bons serviços públicos, há maus serviços públicos, há bons serviços privados e maus serviços privados. Não ser público ou privado não é uma condição. E, se calhar, resumindo um pouco o que estava a dizer e pegando numa expressão que usou, se calhar o que nós temos que olhar para as escolas é sem a maquilhagem, não é? Temos que lhes tirar a maquilhagem e tentar perceber o que é que elas são, não é? Se são públicas, se são privadas ou se são comunitárias. A nossa conversa está muito boa, mas estamos quase a chegar ao final. A primeira pergunta que eu tenho para si é, tendo em conta a sua experiência, que além agora trabalha no ensino superior, mas sei que antes já trabalhou nos mídias e já trabalhou na gestão de escolas privadas, certo? E tendo em conta a pesquisa que faz e a conversa que nós tivemos hoje, qual é o conselho que dá para quem está na linha da frente da educação, tendo em conta este contexto que falamos e a sua experiência? Olha, eu acho que a primeira coisa, e acho que esse foi o intuito do artigo, é a gente conhecer os processos nos quais a gente está inserido. A gente não pode estar à deriva, por isso isso motivou a gente a escrever esse artigo. Como que pesquisadores super inseridos no processo educacional não se deram conta de que isso estava acontecendo e não levaram ao pé da letra o que estava sendo mudado? Parecia que era só um ajuste de redação na LDB, ou seja, ah, não, porque já funciona mais ou menos assim. Então, nós não podemos ser ingênuos em relação aos interesses privados, mercantis que existem na educação brasileira. A educação brasileira é um gigante, é um espaço com muita verba, com muita oportunidade, com ainda muita lacuna a ser preenchida. E se o Estado não preencher, as empresas privadas, os grupos privados, inclusive disfarçados, maquiados e comunitários, vão preencher. Então, acho que nós temos que estar vigilantes em relação a isso, conhecer esses processos, acompanhar as mudanças na legislação e colocar a nossa boca no trombone também. Ou seja, a gente tem que escrever, publicar, usar as nossas redes, usar os sindicatos, usar os canais que a gente tem internos e externos às escolas, para mostrar que essa problemática está cada vez mais consolidada e que nós precisamos defender e primar pela oferta pública da educação. Porque a oferta pública vai ser a única que vai garantir um desenvolvimento do país adequado, um desenvolvimento voltado para a igualdade, voltado para a equidade. Não há no mundo um país que tenha se desenvolvido de forma satisfatória, sem um sistema público de educação básica forte. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em consideração. Não há... A gente tem até iniciativas de ensino privado que vieram depois, mas a ideia de um sistema público, republicano, laico, qualidade para todos, inclusivo, é algo essencial para que um país saia de uma condição de atraso, desigualdade, subdesenvolvimento e passe a um outro patamar. Eu acho que o Brasil tem essa oportunidade hoje. A gente tem a verba, a gente tem a estrutura, a gente tem o pessoal. Falta a vontade política e a mobilização da sociedade em torno disso. Eu acho que ler o que está sendo publicado, acompanhar os fóruns de discussão e agora participar das discussões do novo Plano Nacional de Educação que vem aí são movimentos essenciais para pessoas de todas as etapas, de todos os níveis, pessoas de todas as áreas educacionais, inclusive do ensino privado. Um bom ensino público faz com que o ensino privado seja melhor também, não o contrário. Não é uma concorrência. Quando a gente sobe a barra do ensino público, a gente sobe a barra do ensino privado também. As instituições privadas ganham. Quando a gente tem boas universidades públicas, a gente passa a ter melhores universidades privadas. Isso é algo que a gente pode ver e acontece o mesmo com as escolas. Então, acho que é isso. Marcelo Bucarzel, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Obrigado, Rui. Foi um prazer estar com vocês aqui. E a gente segue em conversa. Você pode acessar o trabalho que falamos hoje das publicações de convidados na descrição deste episódio. As incluídas expressas pelo programa correspondem apenas a dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de freshet de campanha nacional para a direita de educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 linhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, arroba Edupodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, fazer perguntas e partilhar os temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Wilbrem. José Leite Neto e Susan Bird são produtores. A música original do Eduquê é do José Sáfio Minadeu, do Patron Base Music. O Eduquê é financiado pela NORRA, que é a rede de políticas internacionais de cooperação, educação e treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshetpodcast.com.br ou em direitaeducacão.colabore.org Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Ministério do Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.